Já é fim de domingo e eu me preparando pra deitar De repente toca o meu celular Você me chamando pra ir te encontrar Juro que nem pensava nessa hora você me ligar Mas é só o tempo pra eu me arrumar Já já tô chegando, pode me esperar Entro no meu carro e ligo o som A música é a história de nos doente Eu tô a caminho ansioso pra te ver Pensando em tirar o teu batom E em tudo que vai rolar depois Um abraço, um carinho te fazer enlouquecer É proibido, eu sei Mas eu não canso de ficar junto contigo Parece que é mais gostoso escondido É um desejo que não dá pra explicar É proibido, eu sei Se não fosse, talvez fosse diferente Mas a verdade é que esse caso entre a gente Tá muito longe ainda de terminar É proibido, eu sei Já é fim de domingo e eu me preparando pra deitar De repente toca o meu celular Você me chamando pra ir te encontrar Juro que nem pensava nessa hora você me ligar Mas é só o tempo pra eu me arrumar Já já tô chegando, pode me esperar Entro no meu carro e ligo o som A música é a história de nos dois Eu tô a caminho ansioso pra te ver Pensando em tirar o teu batom E em tudo que vai rolar depois Um abraço, um carinho te fazer enlouquecer É proibido, eu sei Mas eu não canso de ficar junto contigo Parece que é mais gostoso escondido É um desejo que não dá pra explicar É proibido, eu sei Se não fosse, talvez fosse diferente Mas a verdade é que esse caso entre a gente Tá muito longe ainda de terminar É proibido, eu sei Mas eu não canso de ficar junto contigo Mas eu não canso de ficar junto contigo Parece que é mais gostoso escondido É um desejo que não dá pra explicar É proibido, eu sei E se não fosse, talvez fosse diferente Mas a verdade é que esse caso entre a gente Tá muito longe ainda de terminar É proibido, eu sei É proibido, eu sei É proibido, eu sei Esse é o nosso tom Olha só o bem que você fez Pra nós dois foi esperta, você não deixou pra depois Você fez com o que era pra ser Já não pode correr Já perdeu uma noção, já perdeu a razão Então vamos em frente Quando aumenta a pressão, quando aumenta o tesão Quando não tem mais não, já não pode conter Quando a dor se transforma em puro prazer Então vamos em frente Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá следующa Olha só o bem que você fez pra nós dois Foi esperta você não deixou pra depois Você fez com o que era pra ser, fosse agora Não deixou o tempo burlar nosso amor Me calou com um beijo, pediu pra eu viver Porque o tempo não para pra gente escolher Quando o coração pede não tem mais remédio Se entregue a paixão pra não se arrepender E viver sem pensar no que tem no amanhã Então vamos seguindo em frente pra ver Quando bate a paixão, bate no coração Já não tem mais perdão, já não pode correr Já perdeu a noção, já perdeu a razão Então vamos em frente Quando aumenta a pressão, quando aumenta o tesão Quando não tem mais não, já não pode conter Quando a dor se transforma em puro prazer Então vamos em frente Quando bate a paixão, bate no coração Já não tem mais perdão, já não pode correr Já perdeu a noção, já perdeu a razão Então vamos em frente Quando aumenta o tesão, quando não tem mais não Já não pode conter Quando a dor se transforma em puro prazer Então vamos em frente Esse é o nosso dom Então vamos em frente Como apagar o que passou Se ainda estou preso nesse amor Tenho esperança de voltar Ontem a saudade me lembrou E meu olhar se derramou Por isso eu vim te procurar Calma, me escuta E deixa eu tentar Só quinze minutos Pra eu te provar Que eu só quero minhas chances Se tiver revanche Vou lutar por esse amor Nem que seja um porcento Mesmo assim eu tento E vou, vou Se for pra começar do zero Tudo que eu quero Me responde, me responde por favor Só não posso aceitar que acabou Como apagar o que passou Se ainda estou preso nesse amor Tenho esperança de voltar Quanto a saudade me lembrou E meu olhar se derramou Por isso eu vim te procurar Por isso eu vim te procurar Calma, me escuta E deixa eu tentar Só quinze minutos Pra eu te provar Eu só quero minhas chances Se tiver revanche Vou lutar por esse amor Nem que seja um porcento Mesmo assim eu tento E vou Se for pra começar do zero Tudo que eu quero Me responde por favor Só não posso aceitar que acabou Eu só quero minhas chances Se tiver revanche Vou lutar por esse amor Vou lutar por esse amor Nem que seja um porcento Mesmo assim eu tento E vou Se for pra começar do zero Tudo que eu quero Me responde por favor Só não posso aceitar que acabou Só não posso aceitar que acabou Como apagar o que passou Se ainda estou preso nesse amor Chega desse papo de ser sempre vem a nós Se não sentir o mesmo eu prefiro ficar só Sentimento é bom quando sentimos mutuamente Se não sentiu paciência eu sigo em frente O que não dá é pra ficar se lamentando Ter o pior de alguém assim continuar amando Minha cabeça boba Minha cabeça boba agora já deixei pra trás Pra mim já deu já era não dá mais Tentei ser bonzinho e nunca deu certo Bombom de chocolate não me fez mais esperto Cansei de andar na linha e perder no placar Agora eu tô na pista já deu pra se tocar Ficar na maldade não faz o meu jogo Minha liberdade eu já comprei de novo Vou viver a vida sem ter que lamentar Esse é o caminho eu vou aproveitar Quero ser feliz Quero ser feliz Dar o ponto final no sofrer Que adianta um lado chorar E o outro sorrir Deixa eu viver Quero paz para o meu coração É melhor ficar só É melhor ficar só do que estar Contigo infeliz Tentei ser bonzinho e nunca deu certo Bombom de chocolate não me fez mais esperto Cansei de andar na linha e perder no placar Agora eu tô na pista já deu pra se tocar Ficar na maldade não faz o meu jogo Ficar na maldade não faz o meu jogo Minha liberdade eu já comprei de novo Vou viver a vida sem ter que lamentar Esse é o caminho eu vou aproveitar Quero ser feliz Dar o ponto final no sofrer Que adianta um lado chorar E o outro sorrir Deixa eu viver Deixa eu viver Quero paz para o meu coração É melhor ficar só do que estar Contigo infeliz Quero ser feliz Dar o ponto final no sofrer Que adianta um lado chorar E o outro sorrir Deixa eu viver Quero paz para o meu coração É melhor ficar só do que estar Contigo infeliz Oh 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 Obrigado.